Outra técnica que a Nanda utilizou, ela falou aqui, ela já deu a chave, olha a Nanda contando vários segredos aqui. Olha isso, não me conta, porque eu não tô sabendo desse segredo que eu falei agora não. Olha que rica essa live. Outra coisa, é utilizar a sua imaginação ao seu favor. Então você não ficou presa onde você estava, no resultado que você tinha, você já se imaginou lá, você já se imaginou. Eu convido até os seus alunos aqui, o pessoal que segue você, a fazer um simples exercício, tá? Pessoal, pra quem estiver em casa, não estiver dirigindo, por favor, não façam isso. Mas pra quem estiver em casa, sentadinho, faz o seguinte, feche os seus olhos e comece a criar mentalmente aquilo que você deseja. É o que a Nanda falou, ela já se via como uma tradutora. Olha lá, ela via já como o que ela estava se vestindo, o cabelo dela, o salário dela chegando. Então isso é muito poderoso. A mente cria primeiro. O nosso mundo, ele é criado duas vezes. Primeiro nós criamos na mente e depois nós criamos o externo. Nós fazemos o esforço pra criar lá fora. Então se a mente, ela não consegue criar, provavelmente nós não vamos conseguir lá fora também. Isso pra tudo. Isso pra tudo, Nanda. Então, feche os seus olhos e seja guiado apenas agora pelas minhas palavras. Olha só. Mentalize o seu maior desejo hoje. Se for o idioma japonês, mas Nanda, mentaliza você aí também, tá? Eu tô mentalizando já. Vai custar a cara. Isso. Mas mentalize o seu maior desejo. Coloca ele. Tenha ele na sua frente agora. O que você quer. E agora já se imagine. Pinta esse quadro. Você já fazendo isso. Você já conseguindo isso. Conquistando o que você deseja. E você agora começa a criar os detalhes. Você pode falar pra você. Você pode pensar apenas. Mas primeiro, veja. Use o recurso da visão. Veja você fazendo isso. Veja você conseguindo isso. Um segundo passo, e mais profundo. Ouça. Comece a ouvir. Ouvir outras pessoas te parabenizando. Ouvir pessoas talvez batendo palma. Ouvindo aquelas pessoas que você mais quer que reconheçam isso. Ouça elas falando com você. Parabéns. Você conseguiu. Uau. Eu acreditei em você. Eu sabia que você iria conseguir. Então, ouça. Ouça esse momento de conquista. Ouça você já realizando isso. Ouça você falando o idioma japonês fluente. Da maneira com que você gostaria. Conversando com pessoas no idioma japonês. E elas respondendo. E você entendendo. E você se divertindo nesse momento. Então, ouça. E o terceiro. E mais profundo ainda. Sinta este momento. Sinta este momento de conquista. Sinta você no seu pódio. Conquistando através de cada passo que você deu. Então, sinta você lá. Levantando um troféu. Recebendo o diploma. Sentir. Nós queremos. Nós estamos aqui nessa vida para sentir. Então, quais são as emoções que você vai sentir quando você chegar lá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.